Neste domingo galera teremos dois novos empresários, beleza? Primeiro Spanish League Attacker Selection, como vocês podem ver aqui que são jogadores da Liga Espanhola Aqui são os destaques que vão acompanhar essa box Tem o Iago Aspas, o Morales, temos aqui também o Fernandes, temos aqui o Alex Berenguer Temos o Rodrigo, o Rodrigo, o Raio Temos aí o menino João Feliz, o João Félix do Barcelona Temos também aqui o Ramazani, muito veloz esse Ramazani Temos aqui o Sávio Brasileiro também, beleza galera? Tá aí pelo time do Girona, que segue aí disputando firme e forte o título, beleza? E os épicos que acompanham, galera, os épicos que irão acompanhar, beleza? Esses jogadores em destaque, temos ali o Van Steroy, Luiz Garcia e o Zamorano, beleza? Aqui são os prováveis overais deles também, né? E com certeza virão com ímpeto aí em atributos de velocidade, finalização, talento ofensivo Em alguns ali vai ter contato físico, enfim galera, de acordo com as características aí dos jogadores, beleza? Big times, galera, que chegarão aí também serão esses aqui Lautaro Martínez, Sayanoglu e o Zagueirão de Vrij, beleza? Naquele mesmo formato do Milan, né? Como vocês já sabem, a Konami manda o evento, manda os giros grátis lá, né? Nos jogadores carta-base e também mandam esses big times aqui pra gente tá tentando algum deles, beleza? Os jogadores em destaque, galera, que acompanharão essa box serão esses aqui, beleza? Temos aí o Arnautovic, Alex Sanchez, o Interminável Alex Sanchez, Juan Quadrado, teremos o Zagueirão Acherbi, temos também aqui o Klasen, temos aqui o Pavard que tá como atacante surpresa, né? Temos ali o Tchurran também, joga muito aí o Tchurran Temos aqui também o Carlos Augusto, né? Brasileiro aí, o Carlos Augusto E pra fechar, por eFootball Points, teremos aqui, galera, o Aslano, beleza? Esse será aqui o jogador que virá por eFootball Points, beleza, galera? É os próximos empresários aí que chegam no eFootball 2024 Mobile, beleza? Qualquer novidade, qualquer atualização, eu irei gravar um novo vídeo aí pra manter vocês sempre atualizados do que chega no eFootball 2024 Mobile, beleza, galera? Esses são os novos empresários Spanish League Attacker Selection e Big Times da Internacional de Milão, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera, valeu e fui!